Música Cada pessoa está focada numa coisa E o que você foca é o que vai crescer E é o que vai dar a você resultado Tem gente que sabe tudo o que está acontecendo aí fora Tem gente que a cada dia sabe mais sobre Deus E sobre o propósito que ele tem sobre a vida dela Tem gente que está correndo para lá e para cá fazendo muitas coisas Tem gente que está focada naquilo que realmente importa Música Não dê ouvidos a vozes erradas Ouça a voz certa A voz de Deus e das pessoas Que ele colocou no seu caminho Não deixa que uma outra voz Se coloque aí no seu caminho E domine você, controle você, desvie você Então assim Definitivamente Não jogue o seu destino fora O seu propósito, a sua vida Por dar ouvidos a vozes estranhas Em nome de Jesus Deuteronômio Deuteronômio Hoje 으 O que você tem comoET? O que você tem como越as? A matem Galaxy